Música Quando largou eles abriram um pouco, eu consegui ter um ritmo super forte no início da corrida E aí eu cheguei neles, tentei atacar, acabei errando, caí para terceiro de novo Sabia que o push ia ser fundamental no final da corrida Então eu não sabia como é que ia ser a freada, sabia que ia ser muito disputado Então como eu estava em terceiro, eu resolvi abrir tudo para tentar dar o X e foi o que aconteceu Então estou super feliz, duas vitórias em três corridas Só tenho a agradecer a todo o time Motortec que trabalhou demais Agora líder do campeonato, vamos tentar fazer uma corrida de recuperação amanhã que a gente larga de trás E vai ser legal demais Música Música Na verdade o meu objetivo na largada era ser um pouco conservador Sabia que era líder do campeonato, sabia que não tinha muito o que eu poderia ganhar na largada Mas foi ao contrário, consegui fazer um largadão, fui para acho que terceiro ou segundo E aí eu consegui passar o meu companheiro de equipe, o Lucas Sabia que a gente ia ser competitivo, a gente viu na outra etapa que a gente foi competitivo Levamos uma vitória na corrida a dois Mas duas vitórias no final de semana é com certeza muito difícil Então super feliz pela equipe, feliz pelos patrocinadores E é isso aí, vamos seguir trabalhando Porque o objetivo é longo O campeonato está só começando e vamos tentar buscar o título Quero voltar mais vezes, tomara que a Stock Car continua com esse evento que foi maravilhoso Com ele da Stock daqui a pouco vai ser super especial de ver Que é o objetivo, quero estar na Stock Car ano que vem, então vamos acompanhar Música